Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe, viu? Eu fico todos com Jesus Cristo. Vai no ouvido, né? 13 desse aqui. Ô, aí, aí. 13, é pra vender isso aí. É pra vender. Não é pra dar nenhum, não. Não. Era dos moldes, né? É Bruno que faz, mas Bruno é encabulado. E aí eu mandei um fulmino no Piauí, e tem esses aqui. O rapaz da Bahia falou, mas me deu a resposta ontem. Mas de onde saiu esse, sai mais, né? Pode dizer o preço desses aqui. Esses aqui é 100 reais. 100 reais. Vai rolar a pena, viu? Vai bem feio, viu? O rapaz que fez o pássaro que tem que fazer o pássaro da Bahia, recebeu, né? É. O negócio não é compré, aí eu acabo entregar. Aí ele foi entregue, né? É. Vai ficar de garupa aqui, vou. Vai ficar de garupa aí. Vai ficar de garupa aí, senhor. De garupa, né? De garupa. De pincela. De pincela. E o melhor que tudo não dá a chucar de garupa, agora o vídeo já é mais bonito. Isso foi um informado, né? Isso é da faca leiteira, né? Agora come tempo pra fazer um chucar desse, não come? Aí não é fácil o carro virar uma chapa dentro, né? Eu vou dizer assim, acho que até fácil. Aí tem esses pequenos. Os pequenos é de quanto? Esse lá tem 40. Tá pedindo de comprar uma bunda, né? Esse aí. Entendi esse aqui. Mais, quero é mais ou mais? Pronto, aí diz seu zap aí, eu não quero ligar pra tu. Do zap. É 83-998-934372. Porque quem fabrica, gente, aqui é o irmão. É o irmão dele. Aí o Hugo vai ser o intermediário. Claro, e a pra eu mostrar? Tem que focar direitinho. Pra cá, né? Vou ficar aqui pra gente, ó. O homem é bem feito aqui, ó. O ar grosso que nem vai cortar a marra e vai render muitos anos. Quando um chucar desse, se você tiver cuidado com o marra, um chucar desse aqui, no mínimo 100 anos ele dura. É. No mínimo, eu conheço o Chucar, que não era nem tão bem feito, a gente na família da gente já tá com 100 e tantos anos. Aí você vê o Chucar desse aqui, acha fácil, virar uma chapa dessa. Agora, o interesse foi lá aprender isso sem ninguém ensinar e batendo com nem gato sem unha. É, a história é o gato sem a unha. Não briga, né? Ele começou fazendo com peça de madeira, ele mesmo inventando. E hoje ele tá fazendo tudo, ele se assaltando, ele comprou. Ele fica aí quando você tocar o chucar. Como é que tá realizando o voo? A opinião dele... Mostra aí, como é o jeito que... Certo mesmo, vai, mostra aí. Toca-se que a gente tá... Deixa o chucar aqui. Só quando corre, né? E no marinho vai tá andando. Mas ele só toca com essa coisa. É, verdade. Você tem gente que tá realizando o voo hoje. Isso, falta ele aqui. Pronto, já desce o zapo aí. Já vale a pena, viu? Calma. Aqui agora é 100%. Com o pombaço. Com o pombaço de... E se alguém quiser pra revender, agora assim. Não vai todos iguais assim, porque tem um segredo de chucar aqui. E não tem quem calcule. Aqui eu escolhi. Mas ele faz uma remessa grande e não fica todos iguais, né? Fica o maço fraco. Feito na mesma hora, com o mesmo formato e muda. Com o mesmo ferro, eu não entendo porquê. Tem uns que fica... Apesar que o bom é isso, tem diferença. É, nesse mesmo? Não podia trocar tudo igual. Porque se você botar um bocado de chucar aí no ferro e cá, você não vai diferenciar qual os bichos. Se você tem três jumentos, aí bota dois chucar diferentes em dois. Aí você toca um no câncer e aí o jumento, vamos dizer, jumento chico. Uma vaca, não esqueça de já, bota uma vaca que é o que merece chucar de verdade. Pronto, uma vaca. Aí você tem Canadá e tem princesa, vamos dizer. Esse aqui... Aí bota um em princesa. Aí bota um... Aí você sabe quem é princesa e sabe quem é Canadá. E esse aqui eu fui ver, esse aqui foi do... Ele tava no carro, se você ver as distâncias que eu achei, no meio do Modigado. Tô ficando pra todo lado, mas eu vim escutar o câncer dele de tardinho. Entendeu? Fui onde ele tava longe, né? Mas aí você conhece pelo formato do câncer, um tom, né? Aí você é diferente, você não vai dar uma viagem perdida, você sabe quando foi. Se alguém quiser pra revender, ele em uma quantidade boa, diminui seu valor, viu? Pronto. Isso aí, valeu. Valeu. Fique todo com Deus. E a rifa eu vou botar o zap pra comprar a rifa, viu? Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todo com Jesus Cristo.